Fala galera, aqui quem fala vagabos humanos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E gurizada, no vídeo de hoje eu vou comentar alguns assuntos e novidades muito interessantes também A respeito do Fortnite Battle Royale E é o seguinte, pra começar eu quero falar da loja de itens Como já comentei, nesses dias possivelmente na loja vão aparecer vários itens relacionados com a China Já que hoje, sábado dia 25 de janeiro é comemorado o ano novo chinês E ontem foram lançadas na loja as duas skins raras, da Tigresa e do Dimensional E claro, cada uma custa 1200 V-Bucks E hoje é sábado, então hoje possivelmente novos itens vão ser lançados na loja também Então por isso estou mostrando na tela a vocês todos os itens vazados que até o momento não foram lançados no jogo Hoje à noite possivelmente alguns deles vão ser lançados, ok? E se você quiser comprar algum novo item me apoiando, eu vou ficar muito grato de verdade Se você quiser colocar meu nick BKS Vagabos na opção Apoie o Criador da Loja E já que eu estou falando agora sobre skins, eu quero mostrar pra vocês duas concepts Que eu achei muito insanas de novas skins que merecem ser compartilhadas com vocês Uma dessas concepts foi criada pelo usuário Dozzlechic, acho que é assim que se fala, lá no Reddit E ele fez uma versão de amor, né, vou dizer assim, da Bombardeira Estelar Se vocês não estão ligados, o dia de São Valentim, né, o Valentine's Day É o dia dos namorados para muitos países e é comemorado no dia 14 de fevereiro Logo mais esse dia vai chegar, tá ligado? E no ano passado, muitas skins com esse tema de amor, né, foram lançadas nesse dia E eu acho que nesse ano a mesma coisa vai acontecer E essa versão que ele fez de amor da Bombardeira Estelar, eu achei muito, muito insana Todo mundo tá ligado, né, que tem várias versões dela Tem a versão padrão, tem a versão de praia, a versão sombria E porque também não ter essa versão de amor que eu achei sensacional Só que um detalhe, ele fez uma nova personagem com um novo corte de cabelo e um novo rosto, tá ligado? Mesmo assim, mano, eu achei essa skin muito linda mesmo E eu li os comentários, a galera gostou demais também Então quem sabe, né, no dia dos namorados desse ano A Epic Games lance essa skin na loja, eu sinceramente ia gostar bastante Mesmo assim, é claro, né, apenas uma concept, nada confirmado que ela vai chegar no jogo Então comenta se você gostaria que essa skin fosse lançada também ou não E a outra concept de skin que eu separei no vídeo Foi criada pelo usuário eSkate Bom, esse cara, né, eu já comentei muitas concepts dele no canal Porque ele tem ideias muito insanas E a última ideia de nova skin dele é a versão sombria da skin da Rush E olhem só como é que ficou, mano, isso ficou muito da hora também Eu sinceramente gosto muito de skins sombrias, tá ligado? Com o tema do cubo E eu também gostei muito dessa skin que ele fez Dessa versão diferenciada da skin da Rush E ele fez com dois estilos A versão padrão, né, vou dizer assim E a versão com o olho, né, da cor roxa, cor do cubo Que também ficou muito, muito da hora Eu dei uma olhada nos comentários O pessoal também gostou muito Só que muita gente comentou Que já tá enjoado dessas versões sombrias de skins Já que ultimamente a Epic Games tá lançando muitas skins repetidas Só que na versão das sombras, versão sombria Já tá enjoando um pouco, tá ligado? Eu até concordo com a galera Porque de fato, ultimamente a Epic Tá só, digamos que, redesenhando as skins Num formato um pouco diferente Então, quem sabe, né, ele poderia ter feito Um design diferenciado da skin da Rush Sem ser a versão sombria Mesmo assim, eu achei essa concept muito legal Então, se você gosta da skin da Rush Deixe nos comentários Se você também gostou dessa versão sombria dela Ou não E lembrando, manos, que hoje foi o último dia, né Pro pessoal enviar a dança Aí pra concorrer no concurso Emote Royale Como eu já comentei, acho que vocês sabem também Que é o novo concurso de dança Da parceira do Fortnite com o Tik Tok Então, né, hoje já terminou o prazo Nível das danças Então, quem sabe, nos próximos dias Já teremos as informações dos resultados aí Dos vencedores Lembrando, o vencedor vai ter sua dança colocada no jogo E também vai receber 25 mil V-Bucks Uma premissão muito, muito bacana Então, se você enviou a sua dança Eu desejo boa sorte a você Quem sabe, você consiga essa premissão muito insana E é claro, né, quando os resultados saírem Eu vou trazer aqui no canal para vocês E no vídeo de ontem, manos Eu comentei sobre a possibilidade De ter uma skin da Arlequina sendo lançada no jogo Porque se você não sabe O filme da Arlequina, chamado Aves de Rapina Vai estrear nos cinemas muito em breve E ontem de tarde, o Twitter da Warner Bros Publicou um vídeo em relação a esse filme E o Twitter oficial do Fortnite respondeu falando Te vejo em breve, Arlequina, piscadinha marota Bom, isso vocês já sabem Porque eu falei no vídeo de ontem, correto? Mas o que vocês não sabem É que a Warner respondeu esse comentário Feito pela Epic, falando o seguinte Mal posso esperar Então, manos, praticamente confirmando Que de fato, vai ter a skin da Arlequina Sendo lançada no Fortnite E um detalhe O filme Aves de Rapina vai estrear nos cinemas No dia 7 de fevereiro Então tem uma grande possibilidade Que perto desse dia A skin da Arlequina Dessa personagem muito conhecida Vai ser lançada no jogo Só que, claro, nada 100% confirmado Por enquanto Mas por conta dessas trocas de mensagens Eu acho que sim A skin vai ser lançada Então se você gosta da Arlequina Já prepare-se os The Bucks Aí na conta, né? Agora mudando de assunto, manos Eu quero comentar sobre essa notícia Que fala sobre o novo jogo da Apple Que é muito parecido com o Fortnite Nesse estilo de Battle Royale Olhem só o que fala aqui Brother Royale Novo jogo da Apple Arcade É um Fortnite com comida no lugar de armas Isso mesmo Olhem só a imagem, né? De divulgação do jogo Brother Royale é um jogo no estilo Battle Royale Obviamente, né? Até o nome é muito parecido Como o próprio Fortnite Em outras palavras Temos aqui um grande número de jogadores Reais ou bots Espalhados por uma arena Que precisam atacar seus oponentes Até que reste apenas um A diferença é que aqui A diversão é apropriada para toda a família Já que as violentas metralhadoras e mísseis São substituídos por atiradores de molho Uma bazuca de baguetes E poças de manteiga A guerra de comida Tanto pode ser jogada offline Em modo single player Contra botes gerados automaticamente Quanto online Contra sua família, amigos Ou usuários aleatórios conectados Por meio do Apple Arcade Aqui especificamente São 32 jogadores por partida E as batalhas duram 5 minutos ou menos Muito mais amigável, né? Para os jogadores Do que as longas guerras de Fortnite Por exemplo O mapa do jogo é único Mas conta com 9 zonas diferentes Para exploração Bom, eu dei uma olhada Na gameplay do jogo E tipo, não é o estilo de jogo Que eu gosto muito, tá ligado? É um jogo mobile, né? Tudo mais Bem mais simples, é claro Que o Fortnite Mas eu achei engraçado Falar sobre isso no vídeo Já que é um novo jogo Battle Royale Que entra nessa fama Do Battle Royale Só que não tem armas Como todo jogo tem praticamente E tem sim Armas de comida Tipo, tem comida Para você eliminar os oponentes Uma parada muito mais Family Friend Vou dizer assim Então se você gosta De experimentar novos jogos Battle Royale Então conheça, né? O Battle Royale Para você poder baixar, né? Caso você quiser Aí no Apple Arcade E tipo assim Eles comentam aqui Um negócio que eu achei bem interessante Que nesse jogo Tem um modo offline Single player Que você joga uma partida Só contra bots E, mano Eu já comentei muitas vezes no canal Que eu acho essa ideia Muito boa Para ser colocada no jogo No Fortnite no caso, tá ligado? Porque tipo assim Temos o modo parquinho, né? O modo criativo e tal Só que não temos o modo offline E muitas vezes O pessoal tá lagado Ou não quer jogar, tipo Com pessoas em partidas Que é só treinar E contra bots Seria uma parada muito legal Eu acho que Uma partida de Fortnite, né? Offline Seria um negócio muito show Eu não sei se seria fácil Para os servidores aguentarem isso, né? Mesmo assim Eu acho uma ideia muito bacana E se esse jogo mobile Tem essa função Quem sabe o Fortnite Pode ter no futuro também, né? Enfim, quem sabe no futuro Eles lancem um modo offline Comente se você acha Que isso seria bacana Para o jogo ou não E por fim O último assunto Que eu separei nesse vídeo É sobre o conjunto De desafios da prorrogação Da skin da Chique Que vai ser lançado Na próxima quinta-feira No dia 30 de janeiro, ok? Os desafios já foram encontrados Dentro dos arquivos Mas é claro Serão lançados somente Na próxima quinta Então se você gosta Da skin da Chique Que é essa skin Do passe e batalha Na próxima quinta Quando os desafios Foram liberados Completando eles Você consegue esse novo estilo Para a skin Um estilo que eu achei bem bonito E um novo estilo Para a sua asa delta também, ok? Olhem só O primeiro desafio Vai possuir dois estágios O primeiro estágio É para você atingir A categoria 80 Do passe e batalha Para você conseguir É claro A skin da Chique Eu acho que todo mundo Conseguiu essa categoria Afinal essa season Está demorando um bom tempo já E o segundo estágio Para você completar O nove desafios Da prorrogação Da skin da Chique Que eu vou falar agora Sobre eles aqui para vocês Que você consegue Um novo estilo Para a sua asa delta O segundo desafio E agora sim Começa de fato os desafios É para você capturar Um item Usando uma vara de pesca Em diferentes locais Que tem placas De proibido pescar Em três locais diferentes Consumir uma maçã Um cogumelo E um cogumelo De slurp É um desafio bem de boas Vasculhar um baú raro Ou uma lhama Vasculhar cinco no total Baú raro Para quem não sabe São aqueles baús Que você encontra Vários por partida Que você consegue Itens bem melhores Do que um baú comum Eliminar oponentes Em diferentes locais nomeados Cinco locais nomeados Outro desafio Para você capturar Um peixe No lago da canoa No lago da preguiça E na lagoa da bayacura Visitar uma cadeira Solitária Uma estação de rádio E um outdoor De filme de cinema Eliminar um oponente Usando um rifle de assalto Uma espingarda E uma sniper também Destruir um telescópio Uma televisão E um poste de telefone Vasculhar o gnomo escondido Que fica entre a pista De corrida Uma plantação de repolho E um sinal de fazenda E o último desafio Da prorrogação Da skin da chique É para você dançar No topo Do monte H7 Do monte F8 E também do monte K E é claro Quando os desafios Foram lançados Na próxima quinta-feira Eu vou trazer um vídeo No canal Dicas para vocês De como resolver Já que tem alguns desafios Que pelo jeito Não vão ser tão simples Assim É claro Eu vou mostrar tudo No vídeo Vai ser muito simples Para vocês resolverem Ok? Mas então é isso galera Espero que vocês tenham gostado Aqui do vídeo Comente aí embaixo A sua opinião Sobre os assuntos Que eu falei aqui O que você achou Das duas concepts Que eu mostrei Do vídeo De novas skins Que poderão ser lançadas No futuro E eu achei o design Delas muito Muito bem feito mesmo Mas enfim Comente o que você achou Das skins E se você gostou Do vídeo Manos Deixa o like Porque não custa nada E me ajuda demais E também mande para amigo seu Que adora a skin da Chique Para ele ficar ligado Nos desafios da prorrogação Da skin Que vão ser lançados Na próxima quinta-feira Assim ele consegue Um novo estilo Para essa skin Do passe de batalha Então é isso Manos Aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu Falou E eu fui